Eu escolhi que um dia, por obra do acaso, você me escolheria pra ser seu novo caso. Se eu descuidei do lenço, foi pra você pegar, se eu perdi o bom senso, só pra você me achar. Um lanche, um cinema, você me convidou, fingindo um dinema, eu disse sim, eu vou. Se eu não cheguei na hora, foi pra você esperar, e o filme só é pretexto, eu tinha visto já. Pai, eu dei a pista, que eu já queria show, você que não lembrava ir pra pista me levou. Se eu atirei a dança, foi pra você escalar, e o beijo ao fim da dança, foi seu primeiro dar. Mas me cansei de pressa, de doce e doque, e atisei a beça, pro troço acontecer. Se eu der rezei pro santo, foi pra você ousar, e usar minha mãe enquanto, nós fazemos um par. Tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, formamos nosso lar, seu caprichinho, um bolo, foi pra você manjar. Tijolo por tijolo, se eu atirei a de doce e doce e doce. Tijolo por tijolo, quem ainda quer ver? PEDO Tijolo, quem ainda é doce Who dying to��, e éslusbom PREQIO que tem bellyota. Foi pra você negar Com filho adulto, enfim Cuidamos do parceiro Se foi tão bom pra mim Também foi pra você